Três jovens foram presos suspeitos de tráfico de drogas sintéticas em Belo Horizonte. Foram apreendidas substâncias caras e perigosas. Segundo a Polícia Civil, uma delas pode inclusive provocar overdose com o consumo de um único comprimido. Os investigadores do DENARC tiveram acesso a uma lista de transmissão do telefone de um dos integrantes da organização criminosa com centenas de clientes de drogas sintéticas. Elas eram vendidas em festas, casas e abertamente em um site. Pela internet é as claras, né? Brincadeira, né? O cara tinha página e por aí vai, né? E também em festas, né? Porque é assim que se vende esse tipo de droga, né? E também nas casas, né? Para quem eles julgavam ter confiança, atender em casa. Foram quase três meses de investigação. Até que a Polícia Civil conseguiu na Justiça mandados de busca e apreensão. E foi até três endereços onde foram encontradas as drogas. Três homens de 21, 24 e 28 anos foram presos em flagrante por tráfico de drogas. Foram apreendidos cristal de MDNA, que é a matéria-prima do êxtase, LSD, rachixe, skank, seda banhada no óleo de maconha. E ainda tubos usados para condicionar lança-perfume e um maçarico. Além de 3.500 reais em dinheiro e balanças que pesam miligrama. Gente, isso aqui é uma balança de precisão escamoteada no alarme de carro. Para que ele fazia uso disso aqui? Ele andava com isso aqui para fazer as entregas da droga, frequentar determinados locais, né? Quando ia fazer o comércio, ele tirava, pesava, passando, desapercebido. O chefe do Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico alerta para os tipos de drogas. Esse tipo de droga aqui, da seda já, tendo óleo de maconha impregnado, é novidade para a gente. Um tipo de entorpecente foi apreendido pela primeira vez pela equipe especializada. Da forma como a droga está apresentada, de imediato nos chamou a atenção, pelo tamanho do comprimido. Interrogando o traficante que estava na posse desse material, perguntando a ele de forma direta, vem cá, por que que desse tamanho aqui, qual que é a diferença dela para as outras e tudo, porque até então a gente não tinha visto. Ele puramente, assim, de uma forma simplista, respondeu, não, porque a quantidade de droga do princípio ativo, do MDMA, nessa aqui é muito maior, é 300 miligramas. E, caso a pessoa tome esse comprimido, com certeza vai dar uma overdose. O seu cliente, o usuário, pelo menos você orienta a ele que não deve responder assim, ah, seu policial, eles sabem o que estão tomando, eles sabem o que estão comprando, eles não orientam, ou seja, é o descaso total com a vida. São drogas caras e para um público de classe média e alta. São drogas caras e para um público de classe média.